Muito bem, eu sou o Lucas, e hoje é vídeo de piscina! Muito bem, gente, eu falei pra vocês que ia gravar um vídeo mostrando como é a minha piscina. Basicamente, essa daqui é a minha piscina com escorrega, tem uma caverna aqui dentro também. E eu vou entrar pra mostrar pra vocês. Você tá preparada pra entrar? Sim! Hoje é vídeo de piscina! 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 E como vocês já sabem, a Gi não larga essa boneca por nada nesse mundo. Só toma cuidado pra essa boneca não cair na piscina, né? Porque ela fala, já caiu o sapatinho. Que fofinha essa boneca, né, Gi? Seria uma pena se ela caísse dentro da piscina! Um passo e eu jogo ela na piscina. Parou, 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 parou. Eu vou jogar, hein? Eu vou jogar, hein? Já pensou se ela cai na piscina? Se ela cai na piscina, ela não fala mais. Porque aqui, olha, ela fala apertando a barriguinha aqui, ó. O chão... Terrinho! Bom, é hora de ligar a piscina. Eu vou ligar a piscina porque ela tem um escorrega e tem uma cachoeira também. Eu prometi pra vocês, então é vídeo de piscina hoje. Muito divertido, muito legal. É aqui que liga, olha. Tem um botão aqui pra ligar a piscina, tá vendo? Então, vamos nessa. Muito bem, gente. Já começou a cair a água do escorrega e a cachoeira também. É piscina! É piscina! É piscina! É piscina! É piscina! E você, tá preparada pra ir pra piscina? Sim! Porque você é a super... Pereira! Então vamos pra essa piscina maravilhosa. Eu vou escorregar. Gi, filma aí. Tá me filmando? Sim! Então me segue, vamos lá. Vem, vem, vem! Piscina! Onde você vai? Vem! Tô indo! Acabei de perceber uma coisa. O quê? Eu não tirei a meia. Oi, irmão. Eita, entrei a meia toda molhada. Tira aí, irmão, a meia. Já no sol pra secar. Vamos! Vai! Aqui já começa com essa piscina aqui pra sentar. Tem que ir lá da água. Tá, irmão. Essa aqui é a piscina de criancinha, de bebezinha. É piscina pra você que é bebezinha, Gi. Bebezinha! Bom, vamos lá. Vamos pro escorrega. Você vai mergulhar agora? Sim, filma aqui eu subindo pra mostrar pra você. Tá. Olha, gente. Aqui é onde sobe, olha. Tá vendo? Tem a escada aqui. E aqui eu vou mergulhar. Tá. Vai lá, Gi. Então tem que descer, gente. Pera aí. Olha como é aqui. Vai, Lucas! Vai! Três! Dois! Um! Já vou ir! Ganha! 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 Uhul! Vamos, irmão! Filho de piscina! Uhul! Agora vamos pra cachoeira. Pra cachoeira. Vai, irmão. Dá oi! Dá pra ficar em pé aqui, olha. Uhul! Piscina! Uhul! Ei! Molhou? Vem lá, Bugi. Agora é sua vez. Irmão... A gente quer ver você na piscina. Vem! Tá. Fica aí na piscina. Que eu vou botar a minha roupa de banho, tá? Tá. Já volto. Não demora. Eu vou não escorrer. Tá bom! Jessie! 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 Olha pra mim! Toma, segura. Me filma. Tá. O que que foi, Gi? Eu tenho um fã. E você vai me ajudar, tá? E você vai me ajudar, tá? Eu? Ah, meu. Lembra do Lucas que eu trouxe hoje na minha boneca lá no telhado? Lembro, né? Eu fui cúmplice. Então, agora eu vou trouxe lá eles jogando a minha boneca na piscina. Mas calma. Fiquem tranquilos. Eu vou tirar o mecanismo de voz dela. Tá vendo? Eu vou tirar o mecanismo de voz dela. Porque se ela mergulhar com isso, ela vai estragar. Mas sem isso, não acontece nada. Mas ele não vai saber que eu tirei o mecanismo de voz dela. Então, ele vai achar que ela vai estragar, né, gente? Então, essa vai ser a transluagem. E sem o mecanismo de voz, você pode dar manho nela, pode secar o cabelinho dela. Mas sem o mecanismo de voz, tá, gente? Então, essa vai ser a transluagem. Gi, ele vai ficar apavorado. Muito. Ele tá na piscina ainda? Tá. Tá lá. Tá lá no escorrego. Então, você vai me ajudar, tá, Jessie? Tá bom, prometo. O que você acha que ele vai falar? Acho que ele vai ficar apavorado. Ele vai falar, Giovanna, você não pode jogar a boneca na piscina. Acho que ele vai chorar. Será que ele vai chorar? Vamos lá agora? Vamos. Você vai me ajudar, prometo. Vou, prometo. Não vai falar com ele, né? Não, prometo. Olha só, eu sou cúmplice desses irmãos. Esconde. Bata ali, ó, na gaveta. Não, bata atrás do urso, isso. Boa. Vai, vai. Ui, tô escrito, vai. Oi, irmão. Vem logo. Tudo bem? Tá boa a piscina? Você não botou a roupa, Gi? Não. Vem logo. Ó. Tô esperando, você não quer ir escorrendo? É, mas primeiro segura ela. Como assim? Não, Giovanna! Não, Giovanna! Ela fala, garota! Não! Assim ela fala, irmão. Aí vai continuar falando, ué. Claro que não, não tá mais falando. Irmão, claro que ela tá falando. Não tá falando, aperta a barriga aqui, não tá? Aqui ó, beijinhos. Você estragou a sua boneca. Ela não pode cair na água, ela tem um sistema que fala. Mas ela é ser aquática. E agora ela não tá mais falando. Eu... Não, Giovanna, para, para. Não, irmão, não acontece nada, gente. Giovanna, você... Giovanna, você... Cara, não. Você não tá filmando isso? Ué, ela foi tomar um banho de piscina. Ela é a seria aquática. Gente, ela é a boneca do marco, ela. Ela estragou a boneca dela. Mas como é que tu quer que a gente tome banho de piscina sem a boneca? Não é, você bota uma boia, pelo menos uma boneca, né? Não. Ó, segura ela aí, só. Não, João. Você estragou a sua boneca. Eu não estraguei, irmão. Agora tem que ser calcada. Estraga ela, não fala mais. Olha aqui, não tá mais falando. O mecanismo de voz dá pra ir, gente. Não está mais falando. Ah, filho. Caiu na piscina o mecanismo? Claro. Caiu na piscina? Não. Ou você tirou? Não sei. O que você caiu? Você tirou? Não. Na procura. Eu não vi. Silvana, porra. Cuida direito da sua boneca. Tá, Lucas, procura aí. Gi, tadinho dele, Gi. Tadinho, Gi. Ele me transformou jogando em mim. Mas ele tá procurando o mecanismo da tua boneca. Ele tá preocupado. Então... Ele não tá aqui. Procura pra lá. Não tá aqui, você tirou. Não. Você tirou de jogar. Não. Você não estraga sua boneca. Fala. Fala, Gi. Lucas, ela vai voltar. Ah, é? 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 Pega ela. Não, vai pegar você agora. Vem pra piscina. Ah, é? Gi, fala pra ele. Fala. Fala que ele vai buscar tua boneca também. Tá frio aqui, tá? Isso foi a trans live? Foi. Você tirou a minha tênis. Corre. Corre. Gi, ô, mano. Vai pra pôr uma olhada. Não posso entrar. Vem cá, Gi. Vem pegar sua bonequinha, Gi. Pega a boneca dela. Gi! Vem cá. A boneca tá ali. Vamos pra piscininha. Dá um abraço. Dá um abraço pro seu irmão geladinho. Gente, cabelo de boneca. Dá um abraço pro seu irmão geladinho. Vamos pra piscina? Não. Vamos? Vamos com essa roupinha? Não. Vamos pra piscininha? Não. Não? Vamos pra piscininha juntos? O que você acha? Vai botar roupa aí pra piscina. Gostei da pro slide. Foi boa. Eu quero não. Você tá rindo, né? Você tá de complô com ela. Eu? A Jéssica tava de complô com você? Olha isso. A Jéssica tava de complô com você? É claro que ela tava. Você tava sabendo de tudo, né? Filma aqui. Não, não, não. Vem aqui. Vem aqui. Arrima um abraço. Arrima um abraço. Arrima um abraço. Arrima um abraço. Que aguinha quentinha. Arrima. Eu vou salvar a boneca. Então é isso, gente. Eu vou deixar você ter que finalizar o vídeo. Porque você me trouxe louca. Acho que alguém molhou o cabelinho. Eu vou salvar sua boneca pra você que encerra o vídeo, porque esse vídeo é seu. Ui, frio. Gente, deu certo. Quer dizer, acredito. Irmão, onde você acha que tá o mecanismo de voz dela? Eu sei. Na sala. Agora tem que procurar a casa do tesouro. Tá lá nos bichinhos de pelúcia. Vou pra piscina aqui. Olha a escorrega que tá te esperando. Tá bom. Então vou lá. Jess, me ajuda a botar a roupa. Então é isso, gente. Chegamos no final do vídeo. E a translogagem deu certo. E agora eu vou colocar a minha roupa de banho. Beijinhos. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.